Você já sentiu o poder que tem um cristal? Você sabe que um cristal aliado à sua energia pode trazer muito mais vitalidade, proteção, prosperidade, além de muitos outros benefícios? É isso que eu quero te ensinar com muito amor e honra na semana, o poder dos cristais no xamanismo. Uma jornada 100% online e 100% gratuita, onde nós vamos mergulhar na energia dos cristais. E onde eu vou te mostrar como essa energia pode trazer muitos benefícios para a sua vida. Eu sou a Keila Andreosi e eu sigo no caminho do xamanismo desde 2005. E uma das coisas que mais me encantou desse universo foram os cristais. Os xamãs, as mulheres, os homens de medicina, utilizavam dessa medicina desde sempre. E hoje eles nos entregam esses saberes em forma de ensinamentos, que podemos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida hoje. Então, ter esses seres aliados à nossa energia facilita a nossa cor interna, promove a saúde de muitos aspectos da nossa vida. Eu sou prova de que quando eu aliei minha energia a esses ensinamentos, a minha vida realmente mudou para muito melhor. E é isso que eu quero levar para você também. A possibilidade de você conhecer esse universo de uma forma sagrada como eu aprendi. Então, você pode utilizar muito essa energia, claro, para o seu uso pessoal. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. E se você é terapeuta, você pode aplicar também essas técnicas nas suas terapias. Imagina você despertando essa energia, aprendendo práticas para se conectar no seu dia a dia. Tendo mais confiança, tendo mais magnetismo e poder pessoal, tendo mais prosperidade, tendo mais proteção para você, para a sua casa. Enfim, os benefícios são inúmeros mesmo quando você se alia a essa energia. Você vai ter acesso a um conhecimento ancestral e sagrado que será transmitido de uma forma simples e objetiva. Eu alio muito os meus estudos, as minhas vivências e as minhas experiências a esses conhecimentos que eu vou transmitir para você. Então, são três aulas, 100% online, 100% gratuitas. Então, faça aqui o seu cadastro. Fique atento se você vai receber a confirmação no seu e-mail. Convido seus amigos, compartilhe essa energia com quem você sente que vai se beneficiar com isso. E a gente vai junto nessa linda jornada. Um grande abraço de luz. Ahá!